Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais, uma seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que vaçam em fronteira com o Brasil e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio que era muito, era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentirem satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais distensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da república porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui, durante a campanha, por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil-Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem votar para a Venezuela. Nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas forças armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combate o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul. Nós já tínhamos criado uma vez e é possível criar outra vez. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país. Agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também.